Caralho, me acertou ainda, mané. Caralho! Como é que ele tancou esse spray de grossa, cara? Vamos todos cantar de coração. Puta da Gama, é o meu Vascão. É o meu Vascão! Ai, meu Deus do céu. Esse cara que eu vou ter que levar, galera. O que que eu estou fazendo em Erangel agora? As minhas missões em Erangel vão ser cair em lugares um pouco diferentinhos. Lugares diferentinhos, estou cansado. Mesmo lugar, mesma coisa, mesmo loot, mesma diversão, mesma cabeça rolando. Eu vou cair agora o quê? Escolinha. Vou cair, pô, poxinqueira, que eu odeio poxinque, mas eu vou cair poxinque agora. Eu já joguei uma partida que eu tivesse, caí em poxinque, deu merda, deu merda. Mas foi porque, pô, eu rushei num drop lá, fudido. O cara tá andando aqui dentro. Rushei num drop fudido, acabei sendo penalizado, né? Os deuses do Player Enos falaram, pô, cara, você tá muito afobado. Mas deu bom em poxinque. Outras partidas eu vou... Eu vou dropar em poxinque e vou fazer a miséria lá, entendeu? As cabeças vão rolar. Vou pegar esse cara aqui agora numa malandragem minha, se liga. Vamos todos cantar de coração. Puta da Gama, é o meu viadão. Ai, cacete! Ai, mano, essa arma aqui é muito boa, Juninho. Juninho VIP. VP. Tá fraco, Juninho, tá fraco. Agora, qual é o nosso esquema aqui agora na Escolinha? Escolinha. Vamos fazer um lootzinho aqui bacana. Lootzinho razoável. Mais uma atualização aí que veio... Pulse, né, cara? Pra não falar outra palavra aí, mas... A gente faz o que dá, né? Vamos fazer aquele loot aqui básico. Tá faltando melhorar o loot enangel. Tá faltando, isso é verdade. Tá faltando muita coisa, né, cara? Se eu for falar o que tá faltando aqui, eu vou passar 30 minutos falando e, de repente, vou ter que fazer uma trilogia, entendeu? Vai ser filme. Vai ser três horas no primeiro, três horas no segundo, três horas no terceiro. Trilogia. O filme. O que que tá faltando no PUBG? Quem que é esse filme? O que que tá faltando no PUBG? Vai ser horas e horas pra você assistir aí no cinema. Vai vir feriado aí dia primeiro de novo. Se tiver ficar o feriado, você vai maratonar, viado. Só deu reclamando do jogo. Eu não sei se deu pra notar. Eu tô treinando aqui agora, ó. Eu joguei... Entrei na partida aqui, FPP. Muito difícil de achar partida. Demora pra cacete. Mas o que que eu tô... O que que eu fiz? Eu expandi a tela. Não sei se vocês viram aí. Eu tô jogando agora com aquela... Cufove. De... 103, né? Eu nunca joguei assim, na verdade. Mas fica mais bonito de assistir, né? Eu quero treinar porque, tipo, dá pra ver bastante do lado. O problema é na hora de trocar frente a frente. Mas é questão de costume. Questão de costume. Eu quero fazer uma maldade, na verdade, entendeu? Vamos ver se... Eu consigo me adaptar jogando assim. Minha sensibilidade tá muito alta. Porque desde a atualização... Sai daqui, gato. Não começa, não. Eu vou te dar um safanão que tu vai sair voando pela agenda. Vou meter um chute na tua cabeça que eu vou estourar tua cabeça. Brincadeira, meu filho. Vem cá. Deixa eu matar o cara que andou ali. Mão pro alto, mas... Pô, vocês tem que parar de copiar a minha bandeira, hein? Eu não tô gostando disso, não. Essa bandeira aqui é exclusiva. Ué, o cara atirou aqui em mim, mano? Ei, caralho, o tiro tá vindo aqui, mané. Ele tá atirando na parede aqui. Que porra é essa? Ô, capeta. Como é que ele tava... Não, tira um tiro perto de mim, cara. Ali. Eu não tô entendendo nada desse jogo, não, viu? Eu sei que o jogo tá cheio de hacker, velho. Cheio de hacker. É até nego fazendo live com o hacker, velho. Pra 500 pessoas assistir. Eu não... Eu não... Eu pensei que eu já vi de tudo, cara. Eu já vi até criança de colo correr. E tô vendo agora hacker no pub, velho. Hacker pra todo lado. Tem uns caras andando aqui, velho, ao redor. Tá no Beto Carreiro. Tá no Beto Carreiro, filhão. Ué, parou de ruxar por quê? Dá a cara aí, filhão. Subiu. Tá subindo. Terceiro andar. Tá indo pro terraço. Vou pegar ele lá em cima. Ai, bonequinha. Tem outra aqui embaixo. Tá dentro dessa... Desse prédio aqui. Pô, não vem com essa caidinha pro meu lado não, meu irmão. Que na moral que eu fico puto. Quando o vagabundo dá essa... Caralho, eu não peguei um colete dois? Eu passei por um colete dois, cara. Por que a minha boneca tá de colete um? Eu vou grosar. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Caralho. Que jogo bugado da porra, velho. Que jogo bugado de engraçado, mano. Que me deixa nervoso. Isso que me deixa com sangue no olho, velho. Amaterazo no olho, velho. Que ódio do caralho. Um cara chegando bem aqui, velho. E o jogo me atrasou. Mas tá tudo bem. Eu vou seifar essa alma aqui com bastante delicadeza. Será que ele tá me escutando? Tá aqui em cima, ó. Já vou chegar grosando. Eu vou grosar. A minha acessibilidade tá muito alta, gente. Eu tô com medo agora de perder. Agora até eu ajustar a minha acessibilidade de novo pra meter aquelas play nervosas vai demorar, cara. Eu tô jogando bem pouco pra falar a verdade pra vocês. Eu tô desanimado com esse jogo aqui. Mas eu vou tentar voltar a postar vídeo todos os dias. Eu sei que eu vou me animar de novo com o jogo. Porque também minha acessibilidade não tá muito boa. É questão de eu ter que ajustar de novo. Tem um cara andando aqui na frente. Tá embaixo de mim. A vantagem é minha. Tá morto já. Tá morto. Tá morto e enterrado. Tá dentro do caixão já. Falando que você tava dentro do caixão já, filha da puta, caralho! Fraco! Pô, eu tô sentindo que tá estranha essa grossa, hein? O spray dela tá demorando pra derrubar. E não tava assim. Já vou garantir minha posição que nascer ficou o melhor que eu faço, viu, galera? Deve ter gente nas casas ali da frente. Você sabe onde é que eu tô, né? Deve ter gente ali. E tem umas outras casas aqui pra esquerda que tem gente também. Agora eu não sei costinha, né? Se me pegarem costinha vai ser embaçado. Jogar sem... Ah, deve ter gente aí escondida. Olha lá, um carrinho vindo ali. Vou deixar chegar mais perto. Se ele tentar subir no morro, eu vou... Espalhar só tiro no peito dele. Vou abrir ali no meio. Só com spray, tá ligado? E eu vou derrubar ele antes dele sair do carro. Foda que a minha acessibilidade não tá mais igual a... Fodi o carro dele. MK14. O cara deu uma bala só. Matou um maluco. Uma só na cabeça. Infelizmente a morte do TPP é eminente. Eu vou jogar... Eu vou entrar nas próximas partidas, eu vou entrar TPP mesmo. Porque tá... É muito chato. Demora muito. Demora muito pra achar partida. E eu gosto de jogar uma só linha com vocês aí. A não ser que eu jogue no NA, né? NA deve ter mais partida. Com certeza aliás, o NA tem mais play do que no... No SA. Ah, mas eu não vou jogar NA não. Vou jogar com o ping alto é uma merda. Olha o Beto Carreira ali. Beto Carreira World. Bora Beto Carreira World. Ah, tá derrubando fácil hein. Certeza que esse cara leva de colete 3. Será que eles bufaram as armas 556? O que é isso aqui? Meu Deus, minha sensibilidade tá muito alta, cara. Eu tenho que diminuir isso aqui. Caralho. Caralho, me acertou ainda, mano. Caralho. Como é que ele tancou esse spray de grossa, cara? Nerfaram a minha grossa. Não é possível, irmão. Como que esse cara tancou esse spray, seu filho da merda? Desgraçado, irmão. Agora eu te... Tu não vai tancar comigo, velho. Tira o frente ao frente não, velho. Nunca. A sensibilidade tá uma merda, meu Deus. Sabe quando é que eu perdi uma trocação frente a frente? Eu vou falar pra você, irmão. Nunca. Sabe quando é que eu vou perder essa trocação aqui? Nunca. Nunca. Nem se você tiver chutado, velho. Trocação assim eu não perco. Não perco. Ai, tá fudido. Tá sem capa, sem coletizar. Desiste, irmão. Seu merda. Desiste, porra. Tu tá trocando com quem? Escreve meu nome e bate no peito, porra. E dá um urro. Ministro, porra. Tá maluco? Tá maluco que tu vai me ganhar na trocação frente a frente? Tá maluco? Quita da partida, porra. Me encontrou no meio da partida? Quita. Caralho. Um otário no canal, velho. Só porque eu... Todo mundo, tá ligado? Todo mundo mete esse papo de quinta da partida. Eu não inventei essa porra. Com certeza não. Um otário. Um otário veio no canal. Jogador de quê? Jogador de quê? Fogo grátis. Só podia ser um otário. Deixa eu matar esse cara que tá sumindo aqui. Tá achando que tá no meio do carreiro. Tá achando que tu vai me pegar desprevenido, né? Cabeça de rola. Nerfar a grossa com certeza. Com certeza. Olha o spray que esse cara tomou, irmão. O cara tomou foi muita bala. Foi muita bala. Foi na cabeça, no peito, no pé, no ombro, no ouvido, no olho, no nariz. Tomou tiro em todo lugar e tancou. Tranquilo. Ainda corri risco de ser derrubado. Ainda bem que o cara é um merda. Ainda corri risco de ser derrubado. Porra. Encaixei o spray e ainda tomou na cabeça, irmão. Que isso. Nerfar a minha grosinha. Se bem que a grossa tá forte pra cacete. Onde é que tá esse último cara, meu irmão? Onde é que tá esse arrombado de engraçado? Pô, Nerfar a minha grosinha, galera. Como é que eu vou grosar agora? Exponde pra mim. Como é que eu vou grosar agora? Pesado. Se bem que a grossa tava forte pra cacete, né, cara? Tava até meio roubado. Tava até meio escroto. Já achei. Tomou duas para ficar tranquilo. Não sei se ele tá de AWM. Certeza que ele tava cravado em mim, cara. Quando o cara tá assim, ó. Eu não quero cair com uma bala só, tá ligado? Se eu cair com uma bala só agora eu vou ficar muito puto. Mas esse cara já tá rendido na minha. Já entrei no psicológico dele e ele já tá rendido. Ele tá aterrorizado. Agora caiu, ó. Aponta o dedo pro céu e fala. Ministro é foda. Que os deuses do Pleia nos me abençoem mais uma vez. Obrigado, galera, pelo seu view, pelo seu like. Não esquece de deixar a gostinha aí. Ah, a parada... O cara escroto, velho. Do jogador de fricorno. Falando que... Porra. Eu falei pro cara que tá da partida. Ele falando que eu tava imitando... Imitando El Gato. El Gato pra mim, mano. É minha placa de captura, tá ligado? Eu tô imitando... Eu assisto o jogador de Free Fire. Seu merda. Cabeça de... Cabeça de vento. Eu assisto o jogador de Free Fire. Mongoloide. Não assista o Mongoloide jogar, não, moleque. Tá maluco? Ok, ok. 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 Ok.